Olá galera, beleza? Show de bola, estamos mais uma vez, sou eu, Leandro da Revisá-K com mais um bilhãozinho de dica e manutenções automotivas. Bom pessoal, chegou pra nós aqui essa tarde esse carro aqui, o Chrysler PT Cruiser 2.4 16 válvulas. Nós já identificamos o problema, ele arrebentou a correia dentada e consecutivamente também empenou as válvulas. Nós estaremos desmontando todo o sistema de correia dentada, automaticamente estaremos arrancando o cabeçote, estaremos vendo qual foi o dano que foi causado, quantas válvulas foram empenadas e estaremos mandando para a retífica, para poder dar uma geral de cabeçote e restaurando aquilo que foi danificado. Peço a vocês aí que gostem de curtir o nosso canal, que possam estar acompanhando mais esse vídeo aí. Se você gostou do vídeo, dê aquele like esperto para poder estar incentivando. Nosso amigo Adriano está colocando mais vídeos sobre técnicas e manutenções automotivas. E é isso aí pessoal, espero que vocês gostem do vídeo e vamos acompanhar aí mais uma empreitada aí dentro da oficina, valeu? Tamo junto, vamos acompanhar. Rapaziada, continuando aqui o nosso vídeo, nós já começamos aqui a desmontagem do cabeçote do PT Cruze, tá? Primeira parte aqui a gente vai começar desmontando toda a admissão do veículo, tá? Esse carro aqui gente, eu percebo que ele é um carro que tem um cofre de motor e eu estou bem apertado, tá? Então depende de você ter um pouco de técnica aí para poder estar tirando os seus componentes com cuidado, tá bom? Vou mostrar para vocês agora aqui, ó, nosso técnico Luiz, vai estar aqui com a mão na massa aqui, beleza? Vamos acompanhar a desmontagem, beleza? Esse carro também ele possui o kit GNVG5, nós já estamos já desmontando, no caso a flauta, né? De injeção de gás, para logo depois estar desmontando também o sistema de admissão, capas de correia, vou mostrar para vocês aí mais ou menos como realizar esse tipo de serviço. Isso aqui é a flauta de bicos injetores, né? no caso do GNV, tá? Aqui são as solenoides, é um trabalhinho extra aí que a gente está fazendo no caso, né? Porque nosso propósito será mesmo desmontar o cabeçote. Mas para desmontar o cabeçote temos que desmontar todos os agregados, né? Que estiverem em volta dele. Beleza. Ele faz parte do gás. Beleza. Desmontando também aqui um tubinho também que faz parte ali do GNV. um tubinho também que faz parte do gás. E um tubinho também que faz parte do gás. A gente tem que ir com calma, com paciência Desmontando Isso aí pessoal Já os parafusos que prendem a admissão Já estão devidamente soltos E agora nós vamos fazer a remoção da admissão Nosso técnico Luiz Já está retirando As últimas borrachas Mangueira de gasolina que prende Alguns fios que passam por cima Para poder estar retirando a admissão fora O cabo de aço do acelerador Esse carro aqui trabalha ainda com cabo de aço Normalmente os carros mais modernos Trabalham com Sinal eletrônico No corpo de bomboleta Mas esse carro ainda mantém o cabo de aço Beleza No momento agora Está sendo removida a admissão Beleza? Sensor MAP Isso aqui é o MAP Isso é o MAP É a admissão Atuador de marcha lenta Atuador de marcha lenta Sensor de borboleta Posição de borboleta É isso aí pessoal A admissão já foi retirada Certo? E agora nós vamos agora Começar A desmontagem aqui da tampa No caso da tampa dos tuchos Da bobina Vamos acompanhando aí gente A gente vai Já já está com esse cabeçote na mão aí Vai nascer o bebê Já já Vamos acompanhando É isso aí galera Nesse momento agora Nosso profissional Luiz Ele está fazendo aqui a remoção da bobina Tá? De ignição Quatro parafusos São quatro parafusos que prendem essa bobina Perfeito? E ele agora está retirando a bobina Consecutivamente também vai tirar os cabos Beleza? Depois eu vou mostrar para vocês também A remoção também ali da Da lateral do Vamos acompanhando gente Esse carro aqui para trocar a bobina Vela, cabo, limpar bico Tem que remover a admissão Não tem jeito? Fazer esse trabalho Para conseguir chegar até a bobina Não cabe Dez velas É isso mesmo É trabalhoso realmente Mexer nesse motor Apesar de ser um motor muito bom Tá? A mecânica da Krasner É uma mecânica boa Uma mecânica bem consistente Eu gosto da mecânica da Krasner Esse carro aqui Sendo que Normalmente em mão de obra Ele é um pouco mais trabalhoso Tá bom? Agora a gente está removendo A bobina Desculpa vocês aí Pela barulheira Gente Que a gente está em pleno funcionamento Aqui dentro da loja E tem outros mecânicos trabalhando Em outro tipo de serviço Então desde já peço desculpa aí Vocês aí que estão escutando um barulho aí De... Vamos tirar a caneta Vamos retirar aqui a caneta dos bicos Vamos soltando aqui a mangueira de... De abastecimento De gasolina Mangueira de injeção As tomadas Que levam o pulso dos bicos E agora ele vai soltar a caneta Depois de removida a dimissão Nós podemos perceber Que a caneta é bem simples de tirar Tá gente? Dois parafus em 14? São dois parafus em 14 Claro que é simples Depois que arranca a dimissão Porque com a dimissão no lugar É impossível você fazer esse serviço Você retirar essa caneta fora Para fazer uma limpeza de bico Ou qualquer coisa parecida Então nós vamos aproveitar já que... Que vamos tirar essa caneta fora E já vamos logo fazer uma limpeza Nesses bicos também Olha a baga Show de bola Essa é a caneta Tá? Os bicos injetores Essa tomadinha aqui Do lado de cá Você acende a posição do comando? Vamos lá Tá vendo? Tomadinha aqui Uma travinha aqui Que você tira ela Você sobe ela aqui Tá vendo? Subiu Isso Isso é interessante Olha só Bota de novo aí Rapidinho Essa tomadinha Acontece muito De mecânico Quebrar ela Para não saber Como é que se retirar É uma coisa muito simples Mas é interessante você aprender Com a ponta de uma chave de fenda Ele empurrou de um lado Tá vendo? Vai de novo Vai de novo Com a ponta de chave de fenda Ele puxou de um lado Vai Vai dar um click E vai dar mais um É Deu mais um Tá vendo? São dois estágios Que ela passa Você empurra ela pra cima Aperta E puxa pra baixo Isso Você empurra sempre pra cima Dá um aperto Porque se você apertar ela Com ela parada no lugar Você não vai conseguir Empurra Aperta aqui Tá vendo? Olha o alavanquinho aqui Olha o alavanquinho aqui Isso Aperta a destravação Tá gente? É simples essa dica aí Mas ela é interessante Por quê? Porque as pessoas quebram muito Essa tomadinha Várias vezes chega aqui na loja Com essas tomadinhas todas quebradas Essa aqui também tinha uma Já tiraram Já tiraram Tá vendo? Já quebraram Na verdade Na verdade Algum profissional Tinha uma também São iguais Entendeu? Aí o que acontece? As tomadas começam a ficar folgadas E isso aí pode acarretar em problemas eletrônicos No veículo Tá? O que acontece? Essas tomadinhas Elas começam a trepidar Com a trepidação do motor ligado E elas vão soltando E aí no caso né O carro começa a perder as características dele né As tomadinhas É muito interessante Que ela fique bem fixada Pra evitar justamente O mau contato Tá gente? Porque muitas das vezes Problemas elétricos e eletrônicos São derivados de mau contato Tá bom? Então é interessante Manter a integridade das tomadinhas Tá? Prouxo Prouxinha Vou soltar aqui O copo da direção hidráulica O reservatório Bom pessoal Tá começando a clarear Vocês tão vendo Que a gente já tá começando Já abrir espaço Pra poder Chegar até o cabeçote Gente Nosso propósito aqui É a remoção do cabeçote Nessa Nessa reservatória aqui Pera dois parafusos Aqui atrás Segura ela Deixa eu tentar mostrar Pra vocês aqui Ele retirando Esse reservatório Pera aí Vamos lá Isso aqui é a mangueira de retorno Que vem direto Da caixa de direção Nesse momento Ele tá removendo Essa mangueira de retorno Ela vem da caixa de direção A caixa de direção Desse carro É hidráulica Né? É hidráulica Cuidado Pra não derramar óleo E essa aqui Vai direto Pra bomba É Então ele pega Duas mangueiras Tá? No reservatório Ele pega Do retorno Que vem da caixa de direção E ele pega A mangueira mais grossa Essa aqui é a mangueira Que vai direto Na bomba de direção Tá? Tá sendo removido Também Esse reservatório Deixar aqui por um quarto É um jeito de ir Esse momento agora Gente Estamos realizando aqui A remoção da tampa de válvulas Beleza? Show de bola A tampa de válvulas foi removida Aqui nós já conseguimos Já conseguimos enxergar os comandos Comando de admissão Comando de escape Perfeito É... No caso aqui Os balancinhos Todo sistema de Parte superior de cabeçote Estaremos agora retirando Os parafusos do cabeçote Soltar a correia dentada Capa Tá? Mas já estamos já Bem adiantados aqui Bem avançados aqui Nessa empreitada aí De retirada do cabeçote Vamos acompanhando Fala aí galera Dando continuação aqui Ao nosso vídeo Nós agora nesse momento aqui Estamos retirando aqui Essa polia Que pega aqui no comando No virabrequim No caso, né? É... Vou dar uma dica a vocês Essa polia é o seguinte gente Ela é cônica Então ela é bem presa mesmo, tá? É bem difícil de tirar ela Se você for tentar tirar ela Com saca por fora Corre o risco de quebrar O anti-impacto dela Ela tem uma borracha aqui Que é um anti-pacto Então Você não tem que tirar ela por fora Você tem que botar um saca pequeno, tá? No caso aqui Nós usamos esse saca aqui, ó Tá? Esse saca aqui Ele foi Crucial pra remoção dessa polia Tá bom? É um sacazinho simples, tá? Uma marquinha Não é muito assim Conhecida Mas resolveu o problema, tá gente? A gente colocamos o saca aqui Deixamos o parafuso aqui Do eixo no local E fomos Atarrachando aqui o saco Até a polia Pular pra fora, beleza? Deixa eu tirar ela aqui Pra mostrar pra vocês aqui O dano, tá? É... O que que acontece? Aqui fica a capa, tá? A gente já desmontamos a capa Só tô mostrando pra vocês Pra vocês entenderem mais ou menos Como é que funciona Aqui tá o problema do carro Olha o que aconteceu Certo, gente? A correia arrebentou, gente O proprietário passou da quilometragem, tá? Esse é pro correio Ele falou que tinha mais de 5 anos Já no local E é isso aí A importância, pessoal Da gente fazer as manutenções corretivas E preventivas Principalmente as preventivas, né? No tempo certo Está respeitando aí As determinações do fabricante Para cada tipo de veículo Porque o prejuízo Ele é grande, tá, gente? Por causa de uma correia dentada Agora a gente vai ter que Tirar cabeçote Trocar válvula Porque teve válvulas empenadas Com certeza A gente ainda vai arrancar o cabeçote Para poder estar vendo Quantas válvulas empenaram Mas é um prejuízo, tá, gente? Vamos evitar com que isso aconteça Apenas com uma simples Com a atitude simples De estar fazendo as revisões periódicas As revisões, entendeu? De prevenção No tempo determinado Se o teu fabricante Recomenda aí 45, 50 mil quilômetros Ou dois anos A três anos Você respeite esse tempo Que eu tenho certeza Que você vai ter Um bom benefício aí Que não é gastar Esse tipo de manutenção, né? Que é a manutenção corretiva Por conta da Displicência aqui Do proprietário do veículo, né? E é isso aí, galera Vamos agora tirar essa correia Vamos terminar de desmontar o cabeçote Continuar acompanhando Vamos lá É isso aí, galera Já estamos aqui com essa bagunça Toda que você está vendo aí Que são os comandos, tá? Superior da admissão Comando de escape, tá? Os tuchos, tá? Joguinho de arde de tucho hidráulico Balancinho Certo, gente? É isso aí Os mancais, tá? Vendo aqui alguma... Até que esses comandos estão legalzinhos Não tem nenhuma ranhura profunda Que possa estar comprometendo aí A pressão de óleo Vamos dar uma olhadinha aqui agora Aqui, ó O cabeçote já está frouxo Já, já soltamos todos os parafusos Que pega, tá? Os comandos já foram desmontados Como eu mostrei pra vocês ali agora Na vasilha Estarei mostrando pra vocês aí agora A remoção do cabeçote, tá, gente? Vamos aproveitar aí pra acompanhar Chamar aqui o profissional aqui Nosso mecânico aqui, o Luiz E o Frank Pra poder... Tá colocando o braço forte aí, gente Pra poder tirar esse cabeçote fora Vamos fazer esse bebê nascer Pronto, gente Olha o parto aí, ó Com o fiozinho aqui ainda preso aqui De aterramento É na 10 Acho que a chave 10 É isso mesmo É isso aí, pessoal O cabeçote já está praticamente Desmontado No caso, parcialmente Porque ainda tem que tirar No coletor de admissão Pra poder estar enviando Esse cabeçote pra retífico Solta aí com aterramento Aqui que ficou agarradinho Show de bola Isso aí Vamos colocar ele aqui do lado Pronto É isso aí, pessoal Vou virar o cabeçote Pra dar uma olhadinha Pra ver o que aconteceu aqui atrás Vamos lá É isso aí Aqui estão as válvulas A marca onde bateu A válvula aqui, ó Nós já podemos ver aqui A marca, olha Tá machucada ela É Essa aqui também bateu A marquinha aqui, ó Tá vendo? Bota de novo aí Pra poder a gente mostrar a marca Aqui, ó Essa aqui, ó As marquinhas Filma daqui Daqui pra lá Que vai ver legal Só um minuto, gente Vamos dar uma olhadinha aqui Pra ter mais uma noção Do que já aconteceu É Olha, ó Falhada aqui, ó Essa aqui também Esse aqui também bateu É isso aí Tem que dar geral nele mesmo Vamos ter que dar uma geral, gente, tá? O carro tem gás O carro tem gás também A gente vai ver aqui Vamos dar uma geral no cabeçote total, né? Trocar essas válvulas Fazer uma Fazer uma boa geral, né? Dar uma plane no cabeçote Um banho químico Certo, gente? Bom Essa aqui é a junta do cabeçote, tá? Então ela vai ser substituída Tá saindo agora Fresquinha E aqui dentro Vai pegar Bloco do motor Vamos fazer uma boa limpeza Dar uma limpada aí Nesses pistão Tirar a carbonização Isso aí, pessoal Vamos acompanhando aí E é isso aí, pessoal Continuando aqui o vídeo Acabou agora aqui De chegar o cabeçote da retífica, tá? Foi dado uma boa geral, tá? Aqui o que foi feito aqui? Foi feito uma planha, tá? Foi feito... Geral no cabeçote completo, tá? As válvulas Retentor de válvula Retentor de válvula Sede, guia Tá tudo já no seu devido lugar Devidamente testado com pressão Tá? A princípio tá tudo bem Nós já colocamos aqui O escapamento, tá? A gente vai terminar de apertar Que ainda tá frouxo aqui Mas já começamos a montagem Mas é isso aí, gente Vamos começar agora o processo de montagem Peço que vocês acompanhem, tá? Valeu a pena aí Vou botar esse pentecruz E pra arrancar já, já Tá? Aqui também já demos Já uma geralzinha aqui Na cabeça dos pistões aqui Pra tirar a descarbonização Certo? E vamos começar agora O processo de montagem, tá, pessoal? Vamos trocar Aqui já também tá A junta do cabeçote nova, tá? Ainda nem tirei da caixinha Vamos tá tirando aqui Da embalagem a junta do cabeçote E vamos começar a fazer as aplicações Vou abrir agora ali a literatura Pra poder tá mostrando pra vocês aí Pontos de fazagem, tá? Direitinho Torques indicado pelo fabricante Deixar a literatura aberta ali Que eu vou tá mostrando pra vocês Aí também pra vocês Terem uma referência aí De como fazer a montagem desse cabeçote Beleza? Vamos acompanhar Qual é, rapaziada? E aí? Vamos continuar agora aqui Nossa sequência de aperto aqui Para poder terminar de montar O cabeçote do nosso PT Cruiser Tá? Os parafusos já estão encostados Perfeito? Gostaria de convidar vocês aqui O torquímetro já está posto Só falta o quê? Nós ali observamos a literatura Pra poder estar verificando A sequência de aperto Vou pedir você pra acompanhar comigo Que é interessante essa parte, gente Tá? A parte técnica do negócio Então já estamos aqui já Com a literatura aberta Torques do cabeçote Perfeito? Vou mostrar pra vocês aqui A gente vai começar com a primeira etapa De 34 newtons Tá? 34 newtons Dá o total de 3,4 kg A segunda etapa vai ser com 68 newtons A terceira etapa vai ser com mais 68 newtons Ou, perdão, gente 6,8 kg No caso, né? E a última etapa aqui do aperto Será em graus Tá? 90 graus A sequência de aperto Vai ser da seguinte maneira, pessoal Vamos lá Primeiro parafuso número 1 A gente vai apertar o primeiro parafuso Que é o 1 2 Depois a gente vai vir pro lado de cá 3 4 5 6 7 8 9 10 Sendo assim, nós encerraremos a sequência de aperto do cabeçote Logo depois estaremos fazendo a montagem da correia dentada Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui A preparação do torquímetro, tá? Torquímetro já está preparado já? Não, tá em zero Vamos lá Vamos lá Vamos botar em 34 newtons Perfeito Olha a marquinha aqui, tá vendo a marquinha? É, vamos botar Dá um zoom aí, ó Mostra a marquinha aqui, ó Não tô aqui, né? Isso Ó Vamos lá Rodando ele Aqui, ó Gerou Tá vendo? Beleza Aqui Daqui você vai contar É isso aí, pessoal Agora no momento o Luiz vai estar colocando o torquímetro Na recomendação do fabricante Que é em 34 newtons Vamos lá, Luiz Vamos lá Ele primeiro vai bater em 28 newtons Aqui, ó Zero Tá em 28 newtons Aí você vai 29, 30, 31, 32, 33, 34 newtons É isso aí, ó É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Agora vamos Começamos a iniciar aqui o aperto Primeiro parafuso Já instalou Pronto, 34 graus Segundo 34 newtons Newtons, perdão Ó, já instalou Vai em faixa Aperto Seqüência Uma, duas, três Quatro, cinco Taurac Um Taurambut Taurac Tauranga 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 Vamos lá. Agora vamos mudar para... Bom, galera, agora nós já estamos com o torquímetro devidamente calibrado para 68 N. Estaremos realizando aqui o aperto agora em 68 N, a segunda etapa. Foi, 68. Então, vamos lá. 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 É isso aí. É isso aí, pessoal. Está finalizado aqui o aperto do cabeçote do PT Cruiser. Perfeito? E agora nós estaremos fazendo aqui a montagem das válvulas, comando, no caso, válvula de escape, válvula de admissão, desbalancinho. Peço que vocês continuem acompanhando aí o vídeo. Vamos lá, meus amigos, dando continuação ao vídeo. Vamos colocar os tuchos no lugar. São 16 tuchos. É isso aí. O cabeçote já está apertado. Agora vamos continuar a sequência. São 16 tuchos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrar que os tuchos já estão descarregados, todos eles. Pronto. O tucho já está no lugar. Agora vamos colocar os balancinhos. O encaixe aqui é certo. É anti-burro. Não tem como errar. Está vendo esse buraquinho aqui? Ele encaixa no buraquinho do tucho. Não tem como errar. Ele encaixa nessa posição aqui. E aqui vai na válvula. Não tem como errar. Não tem como errar. Impossível. Mais 16 tuchos agora. Do short. Não tem como errar. Não tem como errar. Não tem como errar. Último, alinhar os tuchos, deixar tudo bem alinhadinho. Agora vamos introduzir comando de escape e comando de admissão. Comando de admissão, de escape de admissão, ele tem esse ímã aqui na bunda dele, não tem como colocar errado. Tá vendo, isso aqui é um ímã que trabalha esse sensor aqui, ele lê a informação da rotação do comando, pra ver a informação do ponto do carro, ver se tá na faixa correta, tá? Então não tem como errar, tá bom, meu irmão? Ele pega e tira. Antes, vou colocar um olhinho aqui pra dar uma lubrificada, pra não rodar seco. E aí, tem a toa? Tchau. Tchau. Agora vamos pro segundo comando, que é o de admissão. que é o de admissão. Retentor, sempre que eu vou colocar os mancas agora, sempre alinhadinho o retentor, porque quando você botar a mesa aqui, porque essa aqui é uma mesa, não mancar a mesa, o retentor tem que tá bem alinhadinho, porque quando você apertar essa primeira mesa, se o retentor não tiver alinhadinho, ele vai vazar. Então a linha é bem retentor, deixa bem alinhadinho. o serviço fica show de bola. mancais, numeração, tá vendo? 209HB, sempre pra frente, pra trás, sempre pra trás, comando, motor, comando pra trás. e procurar quando desmontar, botar na mesma posição todos eles, porque comando ele vai marcando durante o tempo e vai arranhando aqui embaixo também, nos mancais. Então, se botar na mesma posição que tirou, fica show de bola. Se errar, tudo bem, mas o correto é botar na mesma posição, porque ele já tá viciado em cada sentido do comando aqui, tá vendo? Tá viciado a ranhura do comando bate com a ranhura do mancais. Então, o correto é botar sempre na mesma posição. Então, quando desmontar, tente colocar, marcar e botar na mesma posição que retirou. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. Mais um ali por cima. Show. E já deixei tudo na mesma posição. Então... E lembrando, antes de apertar o comando, os quatro pistões tem que estar alinhados, em meio curso, não em PMS, nem o primeiro quarto, nem o segundo terceiro. Tem que estar alinhados, que você pode apertar e a válvula bater no pistão. Então o pistão nunca pode estar em PMS. De repente você vai e aperta e empena a válvula do primeiro cilindro ou quarto cilindro. Então, trocou? Vai trocar comando? Tuxo, seja o que for aqui em cima, pistão em linha, ele pode tirar comando de montar tudo, montar que não tem problema. Não se esqueça disso. Pistão em linha, não em PMS. Na hora de apertar, muito cuidado. Vai assentando cada mancal no comando. Bem devagarzinho, pra não quebrar o mancal. Porque se você chamar aqui em um mancal só, até o final, ele quebra. Então vai assentando o comando, assentando, assentando, até ficar totalmente apertado. Vem aqui, vem no primeiro aqui, ó. Primeiro mancal. Dá uma encostadinha de leve. Aí vem aqui no terceiro, ó. Já pôrvou, ó. Aí vem nesse aqui. E vai indo. Até ele assentar. Aí você vai alinhando o comando. Pelo primeiro de novo. Pelo primeiro de novo. Vamos lá. Vamos lá. Tá todos os quatro encostados. Eu ainda vou usar o torquímico, tá? Que eu só encostei. Pra depois apertar, a sequência acerta. Agora vamos pro comando de escape. É o processo. Vai encostando, mancal por mancal. Vai descendo aos poucos. Sempre levando mancal alinhadinho, nunca torto. Sempre alinhadinho, nunca torto. Nunca aperto mais do que o outro. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Agora vamos lá. É isso aí. Já tá tudo apertadinho, encostado, né? Vou apertar com o torquímetro. Tá bom, meus amigos? Já tá no esquema. Quase, né? Faltar colocar esse mancal aqui, esse pau e esses dois mancais de traseira aqui. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Que é muito bom. Geralmente as pessoas botam silicone, né? Aqui. Mas tem que tomar muito cuidado, tá vendo essas valas aqui? Pra não tupir essas valas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não é silicone. Aqui, ó. 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 Aqui. Aqui, ó. Aqui. Esse aqui você já aperta tranquilo Porque o comando já está alinhado Então você aperta tranquilão Sem estresse Esse aqui é um traseiro Um bom processo Fica aquela cagada toda de silicone Que está bonitinho Ficou original Ficou original Ficou original Tudo apertadinho Agora vou apertar um pouquinho Vai ficar show de bola Agora vou finalizar aqui o nosso vídeo Do nosso GT Cruiser Já terminamos de fazer todo o processo aqui de montagem de cada sótico Para lá dentro da rede da cá Missão da emissão cumprida Eu gostaria de mostrar para vocês agora o resultado final desse serviço A parte de arrefecimento está funcionando bem Nós já vimos que a gente armou e desarmou O carro está apresentando um bom nível no caso de impacto de arrefecimento correto Lá dentro do painel lá O ponteiro de temperatura está correto E eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui o motor corredondinho Tá bom E é isso aí galera Nós aqui da rede da cá Temos um prazer de estar conhecendo para vocês aí Vídeo de manutenção da automotiva Espero que vocês gostem de aí mais desse vídeo E aí quem vai desperta ele Gostaria de estar mostrando vocês agora aqui O resultado final Vamos lá Aperta o pause Aperta o pause Olha o barulho da criança Traisle Perter cruza Problema resolvido Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Quando é só você O tempo pode ser difícil Quando não há um lugar Aperta o tempo